Hoje tivemos uma reunião extraordinária, nessa tarde de terça-feira, para votar e aprovar o projeto que garante a gratuidade das passagens para o cidadão de Manhã Sul e também para os servidores do município de Manhã Sul. Então foi muito importante a presença de todos os vereadores aqui nessa casa e também a gente agradece a presença dos servidores e dos cidadãos que vieram participar deste momento, desta reunião, desse momento tão importante que será de benefício de todos eles. Esse projeto, ele foi anteriormente, ele contemplava só os domingos e agora teve uma ampliação garantida, esse direito de gratuidade ao sábado também. Então quer dizer, o cidadão está ganhando mais um benefício para a sua família, para o seu amigo, para todos, diante do trabalho e para estar passeando também. E para o servidor público, essa gratuidade vai ajudar no final do mês, porque a pessoa às vezes tem que deslocar de um certo local mais de uma vez durante o dia. Quando chega no final do mês, essa diferença, isso faz uma grande diferença na vida do servidor público do município de Manhã Sul. E a gente destaca que esse benefício, ele vale para os munícipes da cidade e também dos distritos. E assim, ele é estendido até o final do ano. Então, é um grande projeto aprovado nessa tarde aqui na Câmara Municipal de Manhã Sul. E aí